Oi gente, começando mais um vídeo aqui para este canal e o vídeo de hoje experimentando esses dois produtinhos, tá? Aqui, que eu mostrei lá no nosso outro vídeo, no nosso outro canal, se você ainda não assistiu, corre, tá bom? Deixar o link aqui na descrição e fixado também nos comentários. Esses dois produtinhos, tá? Ele é vegano, gente, então não tem sulfato, ele é livre de tudo, tá? Tudo, 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 tudo. O shampoo, ele é com bambu, então ele dá força ao cabelo, crescimento, brilho, para cabelos fracos e quebradícios, tá bom? Então, ele tem 95% de origem natural na sua fórmula. Então, assim, eu gostei muito, tá? Do que, né, ele oferece, né, do que ele propõe, na verdade. Vou testar e vou vir mostrando para vocês se realmente é válido nas meninas que me acompanham, os meninos também, né? E aí, meu cabelo tá com muita poeira, tá muito sujo, eu acabei de chegar da caminhada, então já sabe, né? Vamos lá, diz que não tem sulfato, silicone, parabenos e corantes, essas coisinhas, né? Não foi testada em animais, que isso é muito bom, promove uma limpeza ativa com base de plantas. Então, eu amo essas coisinhas assim, natural, bem cheiroso, sabe, gente? Bem cheirosinho mesmo. E outra coisa, o frasquinho dele, ele é reciclado, isso aqui, ó, 100% reciclado. Então, tá pensando bastante no meio ambiente. Já o condicionador, tá? Tem, ele, a base dele é nutritiva, então é o que meu cabelo precisa, porque meu cabelo ele é bem crespinho, então ele é bem ressecado, então ele precisa ser nutrido, é, age, nutrido e a fórmula dele, né, é o gerânio. Não sei, é uma folha, uma folha, sei lá, é uma coisa assim. E tem a mesma pegada do outro, tá? É para cabelos danificados. Ele promete nutrir, restaurar, tá? Deixando o cabelo macio, naturalmente, bababá, bababá, bababá. Então, vamos lá, vamos utilizar esses produtinhos. A princípio, gente, eu vou me tirando, tá? Todo o resíduo de produto que estiver no meu cabelo, poeira, essas coisas, tá? Tipo, dinho, tá? Para o meu cabelo receber o produto mesmo. Olha o que é do salário, gente. Aqui, ó. Deixa eu te tragar aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, eu extravo, gente. Deixa eu ver. Tá. Nossa, tá difícil de extravar. É bom, pelo visto. Peraí. Senão aquilo fica pingando, né? Aí aqui, ó. Tem uma travinha aqui dentro. Aí eu venho aqui. Tá vendo? É um chapu transparente. Até um menino me perguntou por que é que eu uso do shampoo transparente. Gente, como eu falei, meu cabelo é crespo. Então, o shampoo branco, ele resseca, né? Tem alguma coisa nessa composição branca que resseca os meus fios. Entendeu? Nossa, muito cheiroso mesmo, caraca. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Nossa. E assim você sente uma hidratação, tá? Você vai... Eu vou lavar assim, ó. Entendeu? Vou colocar o cabelo. Aqui não tem mais esse negócio, porque tá curtinho. Não tem como ter aquele lance de ah, lava primeiro a... Lava primeiro o couro, o cabelo. E por último as contas. Aqui só o braço, tipo a espuma, né? Tem gente que faz assim. Gente, eu nunca tive essa coisa, não. Nunca peguei também pra passar assim no fio. Sabe? No corpo do cabelo. Mas... Corrido, né? E aí, aqui, ó. Você vem aqui, mas... Ele tá crescendo bastante, gente. Eu já tento aqui refazer o corte. Eu não quero mais ficar com o cabelo maior. Assim é muito mais prático. E quando eu... E quando, tipo, eu quero de maior, eu coloco uma lente, entendeu? Fica super próprio. Aqui. Muito bom. Agora, eu vou tirar, né? Vou tirar aqui agora. E aqui é um outro detalhe. Eu não faço duas vezes o shampoo. Ele arrumou. Ele resseca demais. Olha! Quem tá prestando atenção no vídeo, não vai pular essa parte. Coloca aí. Não pulei a parte. A parte do capim, ó. Olha! E aí, chato. Se eu faço colache, não entendi, né? Embola muito. Embola muito o fio. Tá? Então... A gente bola. Passar aqui o funcionador. E vou finalizar o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E sugestões. Tá bom? Me acompanha, sabe aí? Nos outros canais. No meu canal pessoal de rotina, gente. Que eu gosto muito. E entenda lá. É minha rotina. Se eu vou me ver, tá indo. Pode ver. Vai azeando, né? No outro lado. Lá... Eu... Eu tipo assim. O pessoalismo de roupa. Tipo, eu vou praia, eu gosto de piquinho. E quem gosta de ver, vai, vai. Tá? Mas aqui o pesador é pescado aí. Vamos lá. Tem que apertar assim, ó. Gente, eu tô tendo dificuldade com isso aqui, tá? Agora, estravei. Vou colocar aqui o funcionador. Muito cheiroso esse daqui de... Pronto. Aí o funcionador faz só umas pontinhas mesmo. E eu vou deixar ele... Gostei. Gostei, mas tem mais cheirinho de remédio, viu, gente? Vou dizer pra vocês. Nossa, cheiro de remédio. Que negócio de folha. Pô. Tá cuidando aí. Pra poder pegar os dois da mesma linha. Mas eu quis fazer o jogo, sabe? Nutrição, hidratação. Essa nutrição dele aí também é travosa, viu? Tá travando. Tá parecendo a reconstrução. Ó. Aqui. Gostei de partir aqui, assim, ó. Tá. Então, meus amigos, assim ficou, tá? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Deixem sugestões. Deixa o like, tá? Aquele likezinho bem gostoso. Vocês sabem que eu gosto. A promessa daqui, ó. Estralou legal. Estralou bem legal. Olha. Lindo, bem cachadinho. Assim, a definição do cabelo é maravilhosa. Tá vendo? Bem maravilhosa. Ficou bem definido. Sinal que hidratou. Né? Ó. Sinal que hidratou. Legal. Enquanto mais ele enrola, mais ele diminui. Tá vendo, gente? Primento do fio. Mais ali. Que rodadinho é isso. Encove. Enfim. Tudo não terás, né? Tudo não terás. Importante a gente se amar, né? O amor é tudo. É por isso que eu amo vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E tchau.